Eu acredito que a tecnologia não só na educação, mas ela está transformando muito os setores de maneira geral. Se você pega na educação, o objetivo que a gente se propõe aqui é de criar alguma solução que consiga entregar a educação de qualidade de uma forma mais escalável. Para você atingir isso, para você conseguir impactar muita gente nesse processo, a tecnologia é um aliado. Então, a partir do momento, por exemplo, que a gente consegue ter uma coisa super simples, como uma videoaula de um excelente professor, que a gente grava e disponibiliza para todas as nossas escolas conveniadas, para todos os nossos alunos, eu estou compartilhando ali uma experiência de educação que aquele professor, que aquela metodologia criou e dando acesso para vários outros alunos que eventualmente não têm contato com aquele cara pessoalmente, que eles não têm a condição de estudar naquela escola, que tem aquele professor como o seu mentor. Então, isso é um exemplo super simples de como você usa uma tecnologia super difundida para compartilhar um processo, uma educação de qualidade, um conteúdo de qualidade de uma forma mais escalável. Quando você olha para tecnologia assim, aí eu acho que o mundo está no dia 1, como a gente costuma falar. Tem tanta coisa boa que a tecnologia pode ajudar a educação que acho que a gente está ainda nos primeiros anos, nos primeiros momentos disso. Agora, isso não quer dizer que a gente vai revolucionar totalmente a forma de ensinar. Eu acho que a gente deve se colocar muito mais como ferramentas que auxiliam muitas vezes o próprio professor, por meio da tecnologia, a entregar uma aula melhor. Então, eu acho que não é uma disrupção, é uma evolução. É uma evolução das ferramentas que hoje já estão disponíveis para os professores, para os coordenadores e que a gente coloca isso talvez com a tecnologia de uma forma um pouco mais moderna. Hoje, eu acho que o papel da tecnologia, ela é muito mais como meio. Então, ela é um facilitador, né? A educação, ela tem que acompanhar o ritmo das novas gerações. Então, não adianta a gente tentar ensinar os alunos de hoje da mesma forma que a gente ensinou há 20, 30 anos atrás. Senão, a gente não consegue entregar para eles todo o valor que a educação pode gerar. E aí, a educação vai desde relacionamentos pessoais, mostrar para eles que a tecnologia não é para ser um substituto das relações, mas que ela é para ser um facilitador disso. E eu acho que ela tem esse potencial de ampliar. Então, através de uma educação à distância, ou de um jogo, ou de uma realidade virtual, eu trago realidades diferentes para o aluno, que ele consegue ter experiências diferentes do que ele teria só na sala de aula com o livro didático. Quase todos os setores estão passando por esse processo de transformação, mas a gente acha que as coisas têm que ser feitas aos poucos. É um processo muito complexo, esse processo de ensinar. E que o caráter e o elemento humano, ele ainda é essencial e indispensável. Então, a gente hoje olha para a tecnologia e para a evolução da nossa solução como um aliado nesse processo, muito mais do que um transformador total de como as coisas são feitas. Eu acho que se você tem consciência de que nenhuma grande revolução se faz da noite para o dia e que tudo acontece um passo atrás do outro, eu acho que você consegue colocar, talvez, numa perspectiva muito mais concreta de como a gente consegue ajudar. Eu acho que é legal pensar a educação em 20 anos, é legal pensar como é que é uma escola do futuro, mas eu acho que a melhor maneira de você impactar a educação no futuro é fazer alguma coisa super concreta aqui, no curto prazo, que você consegue melhorar o aprendizado desse aluno que está hoje dentro da escola. E aí, aos poucos, com o passar de vários anos, você consegue, talvez, mudar de uma forma mais substancial como as coisas acontecem hoje. Então, eu olho para o nosso negócio como isso, como um aliado do processo pedagógico atual, parceiro do professor, parceiro do dono de escola e usando a tecnologia como uma ferramenta, como uma ferramenta capaz de entregar a educação de qualidade de uma forma mais escalável. A gente está com um pé muito forte em tudo que surge de inovação. A gente tem investimentos, por exemplo, em empresas que são startups de tecnologia e educação, tem uma cabeça muito inovadora e que estão toda hora criando soluções novas e mais modernas. Isso é uma forma que a gente sempre acreditou de estar como empresa aprendendo, aprendendo com esses empreendedores, aprendendo com essa nova geração. O outro pé, que você não pode esquecer, é o pé de sala de aula. Então, a gente tem que ouvir nosso cliente. A gente tem que ouvir o que são as reais demandas do atual dono de escola, do professor, do aluno que está hoje dentro de sala de aula. A partir do momento que você consegue aliar as demandas reais e concretas que existem hoje, com essa cabeça de inovação e de disrupção que essas startups têm, eu acho que a gente acaba fazendo uma curadoria de encontrar um mix que, ao mesmo tempo que desafia e que traz inovação, ele não perde de contexto os problemas reais que existem hoje dentro de sala de aula.